Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, eu sou a Zilda, eu sou a Catarina e eu sou a Valentina. O vídeo de hoje está muito especial porque vamos fazer uma carteira para guardar o nosso dinheiro. Sim, vamos fazer carteira para guardar dinheiro. Se você tem dinheiro aí, que não sabe aonde pôr, fica conosco nesse vídeo porque você vai fazer uma carteira muito bonita e colorida. E não perde até o final. O que o pessoal tem que fazer? Deixa o like aí. Deixa o like para nós, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho e deixe o seu comentário. Aperta o botão de cima. O sininho é muito importante. Vamos começar então fazendo a nossa carteira? Sim! Olha aqui, em primeiro lugar vocês vão precisar dobrar aqui ao meio a folha. Bem certinho. Isso aí, bem certinho. Vamos dobrar, vamos limpar bem aqui, né meninas? Eu já fiz. Já fez? Agora pessoal, o que vocês vão fazer? Abre a folha de vocês e dobra aqui, ó. Este aqui. Eu vou dobrar aqui em cima. É, ó. Vou dobrar aqui em cima. Olha aqui, Valia. Tem que ser até o risquinho aqui, ó. Até o risquinho, Cata. É até o risquinho que você que fez. E dobra do mesmo jeito o outro lado, ó. Até o risquinho. Até o risquinho. Mãe, ela fica parecendo igual um livrinho, ó. Mãe, olha aqui. Eu vou fazer raspadinha, mãe. Olha só, pessoal. Raspadinha. Mãe. Olha aqui. Raspadinha. 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 Dobradinho. Conseguiu aí, Catarina? Sim. Deixa eu ver o da Catarina aqui. Deixa eu dar uma ajudinha. Isso aí, Catarina, ó. Só linkar bem aqui, ó. Prontinho, mãe. Tá certo? Uhum. Certinho. Ó, Cata. Fez bem certinho aí? Sim. Próximo passo. Olha aqui. Vamos dobrar só esse lado. Até aqui o final, ó. Assim? Bem assim, ó. Hã? Só um lado. Só um lado. Eu vou... Uhum. Para trás. Mãe, pode ir para trás? Não. É aqui, ó. Vale, é para cá, ó. Assim, ó. Até aqui? Ou até tudo? Um lado só. Ó. Por que tem que ser só de um lado? Para fazer a nossa carteira, ó. Conseguiram dobrar? Sim. Agora nós vamos fazer assim, ó. Dobra aqui, ó. Doutla, vira. Vira o cartão. Assim? Vira, assim? Isso. E dobra bem fininho aqui, ó. Bem fininho? Isso, bem fininho. E aí a gente vai colar. Não, Cata, assim, não. Vira a folha e dobra aqui, ó. É para dobrar tudo, mãe? Não, bem fininho. Tá bom. Assim. Assim, mãe? É, e limpa bem. Limpa. Limpa. Dobrou, Cata? Dobrou o outro lado. Dobrou. É bem facinho, gente, fazer essa carteira aqui, ó. É verdade, é só dobrar tudo. Não, Cata, é bem fininho assim, ó. É só dobrar tudo. Só dobrar tudo. Olha aqui, gente. Já dobramos aqui bem. O que é que nós vamos fazer? Colar? Vamos colar. Assim? Não. Você já dobrou essa parte, então é assim. Ó, vamos colar aqui, ó. Essa parte que a gente dobrou bem fininha. Se você quiser usar a cola bastão, pode usar. Se quiser usar a cola líquida, pode usar. Qual que vocês preferem? Eu quero a cola líquida. Mas tem que ser bem pouquinho, tá, Cata? Tá. Vou pegar essa parte. A cola bastão é melhor que a cola líquida. Né, mãe? É? A cola bastão é mais que cola líquida. Passando a colinha. Tô passando. Vai, cola. Mãe, a cola saiu. Saiu? Uhum. Então, pega que tu coloca nesses pedaços aqui. Ó, Bala, essa partezinha aqui, ó, que fica levantadinha aqui, ó, pode passar cola também. Eu sei, já passei no outro lado e agora eu tô passando nesse. Muito bem. A cola líquida. Cata, passa bem pouquinho. Cata, cata, cata. Cata, cata. Cata, cata. Mãe, já acabei. Espera a nossa. Tá bom. Vou dobrar aqui a minha carteira. Ah, tá bonito. Tá lindo, na verdade. Mãe, eu tô armando. Tá armando? Eu tô. Eu vou conseguir guardar todos os meus dinheirinhos pra ninguém roubar. Cata, você fica com o seu dinheiro, a mãe fica com o dinheiro dela, e eu fico com o meu. Cada um fica com o pouco. Cada um com o seu dinheiro, né? Aham. E cada um com os seus papéis de dinheiro, né, mãe? Aham. Eu quero saber como que eles colocaram o dinheiro dentro daquele papel. Como? Ah, meu Deus. Esse outro ficou lindo, Cata. Ó, Vale, agora a gente vai passar a cola aqui, ó. Aqui é onde? Ah, oi, 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 oi. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui embaixo, mãe, ou aqui em cima? Presta aqui, a sacola aqui. Ó, Vale, você não tá aparecendo ali no vídeo. Ah, que sim, pessoal, oi. Oi, amor, que legal. Ah, quem é novo vem aqui porque a gente tá piando todos. A gente que ama nossos inscritos, né, mãe? Uhum. Mãe. Manda um beijo pro pessoal. Ó, Vale, agora só aperta aqui pra colar. Tá bom. Conseguiu, Catarina? Certo. Deixa eu ajudar a Catarina aqui, pessoal. Mãe, por que a gente colou a parte que a gente dobrou? Não, não foi. Mãe, como que a gente vai fechar igual aquelas carteiras lá aqui e fecha? Calma, calma. Mãe, não dá pra ter uma carteira. Agora a gente vira aqui, ó. Vou ficar de olho, pessoal. Virou, colou. Agora dobrou. Tá muito lindo. Pra você fazer isso em casa, sua barriga ia enlouquecer. E eu estou quase. O que a gente vai fazer agora, dobra aqui no meio, ó. Dobrou no meio? É, mas não precisa colar. Eba! Eu vou fechar. O que é a parte de colorir, mãe? Ó, dobrou ao meio. Eu já dobrei. Já dobrou? Agora eu vou dobrar o meu aqui também ao meio. Ó, mamãe vai ficar sem carteira. A minha mãe já tem uma carteira de couro, né, mãe? Aham. Agora é outra de papel. Agora a gente vamos fazer a decoração. Eu vou fazer a decoração. Espera. Espera que eu vou ensinar o passo a passo, ó. Primeiro eu vou fazer aqui com a régua. Eu vou fazer o churinho. Eu tenho que fazer o arraia com a cata. Eu sei que isso é assim, sim. Por que você precisa sair dessa parte, mãe? Desses pontinhos? Ah, que eu pareci mais. Uma carteira, né, mãe? Tá parecendo umas formigas. É verdade, tá parecendo uma formiga. Uma formiguinha. A formiguinha. Ó, Cata, deixa o pessoal ver. Eu vou fazer com a cor também. Você vai querer fazer de outra cor, Mário? Você pode escolher outra cor. Eu vou fazer de preto. Eu vou fazer de vermelho. Eu vou fazer esse vermelho aqui gigante. Esse aí é muito com o grande, não vai ficar legal. Tem que ser da pontinha. Eu vou fazer com esse tamanho. Mas eu acho que não vai ficar legal. Eu vou pegar o vermelhinho. Cata, pega esse daqui, ó, amarelinho. Não, pelo eixo. Esse daqui é da meta cor, pra você saber. Mas eu quero amargo, né, meu? Vai, linda régua. Ah, não sei o que fiz. Mas eu nem terminei. Espera aqui, deixa eu terminar. Então pega a régua, vai. Deixa eu fazer. Vou pegar esse daqui, pessoal. Cada um faz o seu jeito. Mãe, eu posso fazer o colorido? Faz. A carteira é sua, você pode fazer do seu jeitinho. Eu vou fazer o colorido. Mas sempre é meu. Obrigada. O rosto tem uma coisa, né? Hum, hum. Ó, Cata, aqui é a minha carteira. Agora, pessoal, vou fazer o olhinho aqui da minha carteira. Olha só. Que linda que está a minha carteira. Eu vou fazer no outro lado. Eu vou fazer só de um lado. Eu tô colocando os números, mãe. Hum, eu vou fazer. Mãe, pode mostrar nesse lado aqui? Pode? Igual a mãe fez aqui, ó. Estou lá. Ai, cadê o tampo desse? Coloca bem igualar pra não quebrar a cadeira da mamãe, né, mãe? Ah, mãe, tá linda. Por que você não faz esse panquinho que tá na sua blusa? Hum, hum. Mas você tá fofa. Eu sou muito boa de desenho. Eu te amo. Fazer as bochechinhas do meu. Um pouquinho? Mãe, olha como que tá ficando o meu. Hum, a gente tá fazendo dois olhos. Uhum. Vou fazer um marido ou não, mãe? Mãe, eu vou fazer um colachão. Estou fazendo uma pistola de verdade, mãe. Hum, fazer as bochechinhas do meu. Tá ficando bonito? Eu falei que sim, eu não. Sim. Agora se falta fazer a boquinha, o formelhinha. Vai, Cata, faz o seu olhinho. O olhinho, a boquinha. Ué, eu amo só um colachão. Pega com o vermelho, Cata, mas não seja o vermelho também. Não, tem o vermelho. Vai fazer um coração? Uhum. Você quer o vermelho? Uhum. Não, Cata, não é vermelho. Não, aqui, ó. Vou fazer ele sorrindo, mãe. Hum, isso. Ela sorrindo. Eu tô usando o preto. Isso. Mãe, pode achar, sim? Não pode achar? Pode. Pode chegar lá. Pessoal, tá bonito aqui? Empresta o preto, Dali. Eu vou usar. Mãe, pinta o amarelo. Vou pegar o amarelo. Ai, uma tampa. Pinta, pinta, pinta. Meu coração. Ele tá com o dente amarelo. Cuidado que não você rasga, se você ficar apertando muito a caneta na folha. Pô, mãe. Vou ver como é que tá por dentro. Tô com o rosa do outro lado. Mãe, eu vou fazer o vermelho. Um barco. Ó, me dá o rosa. Só o velho rosa. Me dá o vermelho. Ele tá com os ciúmes. O seu? Aham. Mãe, eu usarei. Qual cor que é a sua bochechinha? O seu velho, né? Eu tô fazendo o rosa. Mãe, eu gosto da cor do meu. Mãe, olha aqui. Olha que lindo. Olha aqui o meu paixão. Que lindo, Cato. Vai me dar a régua. Desculpa, pai. Porque eu bati aqui. Pinta o bebê no coração. Terminei a minha carteira. Terminou, Valentina e Catarina? Não. Já terminei. Já vou pôr aqui meu dinheiro e meu cartão. Ah, a gente não tem cartão. A gente tem dinheiro, mas não tem cartão. Prontinho, já terminei. Cato, por que você não coloca o seu cartão de ônibus? Não, eu quero um cartão da minha mãe. Mãe, você pode me dar esse. Dá um dinheiro pra você pôr? Posso pegar esse? Mãe, eu posso pegar o dinheiro? Um dinheiro pra você pôr? Posso pegar esse? Posso pegar esse, mãe. Esse é meu, pega um do pai. Não. Pai. Então eu vou pegar um no seu cartão. Tem dois bolsinhos, hein, mãe? Uhum. Mãe, não tem o... Não tem o outro bolsinho. Mãe, não tem dois bolsinhos. Abre, abre, abre. Mãe, eu coloquei de cabeça pra baixo, meu bichinho. Ih, vale. Você fez do cabeça pra baixo. Vai ser querendo. Mãe, por que a gente não faz assim, ó? Vim e vira. É, agora vai ter que sair assim. Mãe, eu peguei o seu cartão. Pegou meu cartão? Olha isso! Aqui estão meus cartões e aqui está o dinheiro, pessoal. Agora é só fechar a carteira. A gente está colocando. Mãe, posso colocar minhas moedinhas do meu crof? Uhum. A gente vai ser isso aqui. Olha que lindo! Mãe, a gente vai ser isso aqui. Deixa eu ver o seu, Cato. Aqui, Cato, o cartão você coloca aqui, ó. Eu vou sair bem rapidinho, tá bom, pessoal? Não vale, a gente já vai finalizar o vídeo. Tchau! Não vale. Já volto. Cadê o meu cartão de ônibus, hein? Cadê o meu cartão de ônibus? Mãe, cadê o meu cartão de ônibus? Eu vou pegar um outro. Amor, vamos lá. Vamos lá, Cato. Pega a sua carteira ali para mostrar, Cato. Cadê o meu cartão de ônibus? Esse aqui, pode? Não! O outro é da carta. Tcharam! Olha, o último detalhe. Bom, pessoal, nosso vídeo foi esse, ensinando vocês a fazer carteira de dinheiro, para guardar o seu cartão de crédito e o seu dinheirinho. Se você gostou desse vídeo, o que o pessoal de casa tem que fazer, vale? Deixa like! Deixa like para nós. Se inscrever no canal. Isso aí. Deixa comentário, compartilha esse vídeo com um amigo. E olha só que bonitinha que ficou nas suas carteiras. Tá linda! Então, ficam todos com um super beijo, abraço, vejo vocês no próximo vídeo! Uhul! Se inscreve no canal!